Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pérolas da dublagem brasileira, a partir do Rio. Lá do Vício e Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cinema pra vocês verem as minhas reações. Peço até desculpa aí pelo horário que eu estou postando, geralmente vocês veem postando no meio-dia, mas hoje foi de correria. Não só hoje, mas esses dias pra mim tá sendo de correria e tá osso, tá ligado? Mas o importante é que eu tô aqui, eu espero que vocês gostem aqui do reato que eu vou trazer pra vocês agora, porque é sobre pérolas. Que pérolas? Da dublagem brasileira, né? Assim como tem da dublagem portuguesa, americana e tal. Mas dessa vez a brasileira, vamos ver aqui o que ele está trazendo pra nós, beleza? Com certeza! Mas a gente deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveite a me nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demorar, bora para o que interessa, direto para o reato, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Muita gente diz que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Bom, de fato. Eu trabalho com fontes e não é de água. Pois as pessoas que eu vou mostrar neste vídeo, vai fazer você duvidar um pouco dessa afirmação. Eu sou o Frank, o meu pronome é Elu. Eu sou o Claudine, Elu é Frank e nós vamos morar juntos. Bem-vindos! Que pariu, mano. Que pariu, meu. Olha. Olha, esse negócio de pronome neutro eu acho sinceramente muito ridículo, cara. Na moral, é igual eu vi naquela série do The Boys. Como é o nome? É... Não é The Boys não, cara. É... Acho que é Genvê. Genvê. Mano, o que tinha toda hora de maluco chamando de Elu, 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 Todds, Todds. Enfim, cara. Eu acho que até esse pessoal que fica exigindo que todo mundo fale a mesma coisa que eles estão falando agora, até eles se enrolam, se bobear. Porque eu vou te contar, mano. Uma coisa... Muito desnecessário, cara. Muito desnecessário. Mas... Enfim, né? Mas antes, deixa o like pra fortalecer e... Bora! Um exemplo de anime com ataque falado da maneira mais bunda possível é no remake de Xamã King. Ah... Não teve remake isso aí? É chamado de Furio Kuo. Furio Kuo? Furio Kuo? Aaaaaaah! Furio Kuo! A quinta série vai à loucura. A única coisa que pode derrotá-los é você usar seu próprio Furio Kuo. Use a sua cabeça. Dá-me a pique. Aaaaaaah! Caraca, mano! Que merda! Você tem que usar o seu poder chamado Furio Kuo. Você precisa usar a cabeça. Pô, cara! Aaaaaaah! Ah, não, bicho. Na moral de... Oh, perdi, perdi. É que eles falam tão naturalmente. Irmão, o nome falar de maneira decente desse ataque é Furio Kuo. Não Furio Kuo. Aaaaaaah! É isso, rapaz! Tenha calma, rapaz! Tenha calma, meu filho! Não fa... Você está impossível! Tipo, eu entendo que é meio difícil pronunciar, não tem como. Ironias da língua portuguesa. Mas... sério. O diretor não revisou essa merda aqui antes de entregar pra Netflix, porque ele não ouviu e falou. Aí, essa pronúncia aqui tá meio zoada, né? Vamos refazer de novo? E dessa vez falar Furio Kuo, Furio Kuo, ou melhor, traduzir de uma vez e não falar Furio Kuo! E bom... E bom... É claro que depois eles se dublaram a cena e corrigiram a pronúncia. Provavelmente por exigência da Netflix. Agora uma dublagem que, sinceramente, é de cair o pelo do cu da bunda, é da aclamada série Doctor Who. E como alguns já devem saber, ou não, teve sua décima primeira temporada dublada em Miami. Porém, isso não é nem de longe o maior problema. Qual que é? Hum? Eu nunca vi a Palmeirinha de óculos escuros. É que você nunca viu a véia de ressaca. Desculpa, mas quem é que você é, hein? Tá de brincadeira. Você é o Silvio Santos? Esse é o Silvio Santos? Todo mundo conhece e adora o Silvio Santos, mas oi? Cringe. Eu nunca pensei que fosse falar isso, mas... Cringe. Muito cringe. Na moral, crise demais. É verdade. Dentes sem noção, pior que a pegadinha do Faustão. Pelo menos eu tenho um trabalho. Boulos. Falou então, Bolsonaro. Puta... Eu vou morrer. Eu vou morrer de cringe. Ah, meu coração. Calma, cara. Eu quero morrer. Pra quê? Como eu posso explicar? Pra quê, mano? Vossas senhorias. Não tem problema colocar uma gíria ou outra na dublagem. Mas quando o contexto dela se passa num lugar chamado Reino Unido, botar Bolsonaro ou Boulos em uma dublagem deveria ser, no mínimo, um crime. Mas assim, graças a Deus eles corrigiram essa atrocidade. Por favor. Aleluia. Pelo menos eu tenho um trabalho. Tchau. Não vai bater, barbeira. Mas depois até algumas frases que são do cotidiano de qualquer pessoa normal, eles traduziram de uma maneira tão literal que ficou muito sem graça. Eita, tá parecendo a casa do Homem-Aranha. É. Nossa, que coisa mais estranha. É. Eu sou a doutora. Eu sou o doutor. E quem disse que foi só nessa série? Em Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine é protagonizada pelo nosso querido Julius. Também teve algumas perlas. Vocês podem ser campeões, mas esse ano é melhor já ir se acostumando. Esse nome não é legal. Tá com inveja, mas eu não sou nem Botafogo. Seja bem-vinda a 2018. Que parol. Eu sou dos Minions. Os Minions. Esse é um bom nome pra alguma coisa. Eu só não sei o quê. Nada vai parar o bonde Minion. Dá pra parar de inventar em cima desse termo degradante? Aí, Otálios. Esse Minion aqui fugiu. Então isso vai ensinar você... Me salva de novo. Olha esse cube. Socorro, mano. Socorro. Socorro. Pior que eu já vi essa série, mas eu não lembro dessas bombas aí, tá ligado? Já tem um tempinho já que eu assisti. Eu acho que eu devo ter percebido assim na época que foi em 2018. 2018 tava aquela transição de Bolsonaro pra... Enfim. Então, muito provavelmente eu devo ter pego assim. Mas, cara, a série é boa, de certa forma. Ela é muito engraçada. Me lembrou até aquele filme do Locademia de Polícia. De repente eles até se inspiraram nesse filme. Não sei. Provavelmente. Mas eu, particularmente, gostei da série. Mas tinha umas paradinhas mesmo que eu vou te contar, cara. Umas paradinhas que passavam, mas... Enfim. Não invalida a série num todo. A série em si, ela é boa. Se tu tá dizendo nenê. E é claro que isso não foi só um caso isolado. Isso aí. Qualquer homem ou mulher, hashtag Lacrei, pode participar. Tariva e pra todos. Eu lembro disso. Isso eu lembro. É que nem o Big Brother Brasil. Putz, cara, é o nome dessa parte. Meu Deus. Eu diria a inspiração daí. Mitologia grega e não da maratona de gincanas do Faustão. Puta! Ah, um conchavo. Isso não é Big Brother. Isso é no limite. Mas que porra foi essa? E como se não bastasse esses diálogos cabulosos de tiozão tentando ser jovem. Será que é só nessa cena da série? Ai, a gente vê, cara. A gente vê. Sabe algo que eu quero mesmo? E saber sobre seu novo namorado ou namorada. Namorades. Eu não sei. Eu gosto dele. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Eu já vi muita coisa chocante nesse mundo. Pois é. E bom, o caso a seguir mostra como o dublador não aguentava mais dublar a própria série. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Sim, isso é oficial. Olha que diálogo merda. E mais uma vez eu fico em... Caraca, isso é real, mano. Eu não vi essa série toda do Flash, cara. Eu não vi, eu não vi. Deixa eu voltar de novo aqui, peraí. Olha aqui. Diz que procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Sim, isso é oficial. Olha que diálogo merda. Caraca, mano. É oficial, ah, não, mano. Eu vou procurar, mano. Eu vou procurar esse episódio só pra ver isso daí, mano. Moral. Olha que diálogo merda. Ai, que diálogo merda. E mais uma vez eu fico imaginando. Eles não revisaram isso. Olha que diálogo merda. Outro exemplo de clara burrice na dublagem brasileira. Caraca, mano. É em Kaguya-sama. Onde pronunciaram de forma incorreta o nome da personagem. Mico-lino. Quando na verdade é Mico-ino. Isso porque dependendo da fonte ou da forma como é escrita, maiúscula ou minúscula, sei lá. O I fica parecido com a letra L. O diretor, jumento, na dúvida digitou no Google. E só porque apareceu, achou que era Mico-lino. Colocando um L onde não tem. Sendo que poderia muito bem ter usado um Google Tradutor da Vida, né? Mico-lino. É uma tal de Mico-lino. Mico-lino. Você é Mico-lino? Aluna do primeiro ano do ensino médio do chute. Mico-lino. Mico-lino. Ai, 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 ai. Tanto que uma temporada depois eles corrigiram isso. Na verdade eu acho que aí não é meio afogatinho. Mas eu tenho que admitir que nesta dublagem, pelo menos, tem seus momentos positivos. Pode mudar se os outros candidatos tiverem boas propostas. Até parece, eu já ganhei essa daqui. Eu sou popular demais, é todo dia um 7 a 1. Eu vou ser igual a Alemanha contra o Brasil. Não precisava nos lembrar disso. Meu pai do céu, sério? Meu pai. Vou até tirar um pouquinho aqui pra não tomar um flag. Porque né, né, Odisse, né? Vai que você, né, né? Né, né? Né? Né, né? Agora, essa dublagem, sinceramente, eu preferi esquecer. E é a de Nozaki Kun. Dá pra colocar uma blusa? Eu tô vendo seu sutiã vermelho. Hã? Como você fala assim desse jeito? Tá parecendo um hétero top. Ah. Olha que diálogo merda. Beto Carreiro? Que isso? Ah! Sai daqui, seus esquerdomachos! Estou sentada bem ao lado do sabor. Chega manteiga, derrete. Aí, leque. Miga, a roupa de marca é muito cara e eu não tenho tanto dinheiro assim. Talvez seja alguma coisa assim. Ai, que mala topzera. Vai tomar no cu! Dubladores, por que vocês insistem em usarem esses diálogos de Twitter? Ah, não. Que gente tomar não usa. Calma, cara! Calma! Você sabia que Dragon Ball Z aqui no Brasil não seria chamado de Dragão Ball Z e sim de Dragão Z? É. Tanto que nas primeiras exibições da TV, o narrador do anime realmente falava esse nome. Dragão Z! Eu nunca peguei isso. Isso porque a disciplina na época estava indecisa em qual nome usar. E por algum motivo a abertura não tinha um vocal, só o instrumental. É claro que isso só foi nos primeiros episódios. Depois, com o tempo, eles voltaram atrás e chamaram pelo nome original que conhecemos hoje. E graças a Deus, porque... Graças a Deus, mano. É verdade. Dragão Z nada a ver. Dragão Z! Agora, se tem um anime com uma arte gótica, de respeito... Respeito é caralho. É só o Iter. Mas tem uma cena específica do anime que... Me broxou um pouco. Lutar enquanto dorme é muito desonero. Acho que o cabrito gritaria melhor. Ser fã de Sailor Moon no Brasória não é fácil. Além da série antiga Sailor Moon S ter uma dublagem mega criticada pelos fãs por ter sido feita na BKS. Em 2021, a Netflix, em parceria com a Toei, dublou o filme Sailor Moon Eternal. Só que com o mesmo elenco criticado da BKS. Tirando a série. E pra piorar ainda mais a situation, além da dublagem ter deixado pronúncias em inglês e honoríficos da versão original japonesa... O quê? Veja só a voz dessa guria. O que é isso? É a voz da garota de 10 anos, meu irmão. Ou 8 anos, sei lá. Que voz é essa, mano? Parece uma voz de velha fumante, caralho. Parece demais. Caraca, mano. Eu acho que é o dublo melhor essa menina aí, mano. Na moral. Papai, mamãe. Papai, mamãe. É, aparentemente que os vozes em Jagari não fizeram bem pra Ursula Bezerra. Pra uma criança ter essa voz de fumante. Bom, fumantaça, meu irmão. E bom, nesse caso aqui eu já citei o vídeo passado. Mas eu sinto que se eu pelo menos não colocasse uma menção honrosa, eu estaria cometendo um pecado. Qual, qual, qual? Que é a redoblade das aventuras de Sonic. Ou as aventuras meméticas de Sonic. Vocês não entenderam, não é? Eu não sou um churrasco. Vocês estão de brinquedo, eu não sou churrasco. Gente, olha só. Ela é um robô. Você é louco, mano. Ela é um robô. Errato, incorreto, inaceitável. Pô, tiraram o bolo do Isaac. Errou! Errou o feio! Errou o rude, Magu! Não ponte comigo! Ai, credo, que cringe! Puta que pariu! Que dublagem é lixo! A porra do meu ouvido tá doendo, caralho! Pois é. As magas agora parecem... Bandidos! Não, 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 não! Eu tenho propriedade pra falar isso, tá? Ai, caralho, que... Que bagulho é esse que ele tava falando? Festa estranha com gente esquisita, Tails, e eu vou acabar com ela! Eu não vou a mínima do que acontece, é a minha volta! Hum, conheço um presidente que pensa assim. E pra colocar aquela cereja no bolo, essa redublagem conta com a presença de um youtuber, de Sonic, que, digamos assim, não tem uma fama muito boa, não. Hora de Aventura é, sem dúvidas, um dos desenhos feitos do universo. No bom sentido. Não pode me chutar, porque o seu cérebro é burro! Eu queria fazer uma pergunta. O que é isso no bolso da sua camisa? Ah, o Jake tá aqui. E aí, Jake? Ô, filho, diz uma coisa aí pra eu me acalmar. Vou abraçar sua mãe! Se prepara pro gancho, sua cadeira! Que briga! Como é que você controla meu corpo tão bem? Cara, eu sou fofo. Mamãe passou açúcar em mim. Jesus Maria José, que doideira foi essa? Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás, o Manuel disse que isso é perigoso. Mãe, seu Manuel é uma bosta chata. Olha o que eu sei fazer. Oxê. Agora, uma dublagem que deu o que falar foi a de Fairytale. Isso porque foi uma luta pra essa dublagem ser lançada. E quando foi lançado, foi redublada. Oh, não! Mas assim, na minha opinião, as duas dublagens são boas, tá? Cada um com seu charme e tal. Mas tem um pequeno detalhe. Não tão pequeno. Na segunda dublagem, que é impossível tancar. Você não acha que exagerou um pouquinho de mais da conta, Natsu? Tá, e daí se eu exagerei? Eu dei conta do recado, né? Nesse cresce, moleque. Tu é uma vergonha pra profissão. É. O Grey, que nessa dublagem simplesmente virou um tiozão do pavê. Quem fez isso? Eu não sei, mas é muito rápido. Com certeza é mais rápido do que o relâmpago Marquinhos. Vai ser melzinho na chupia. Fala sério, esses carinhas não são de nada. Tão parecendo aqueles personagens de anime dublado ruim pra burro. É, eu concordo. É uma pena que a dublagem teve um outro lixo, né? Pois nela o Grey tinha uma voz assim, de galã. São tão patéticos que parecem até bandidos de filme de comédia. Hunter x Hunter é sem dúvidas um anime de peso estratosférico. Realmente. Realmente, realmente. Uma dublagem pavorosa. Ai, que bom. Tipo, pensar tudo de ruim que uma dublagem pode ter. Essa dublagem tem. Como, por exemplo, pronúncias inconsistentes. O fato é que a ilha fica a leste da cidade de York Nova. Ah, sim. A mensagem mudou. Todos os membros da trupe devem estar em Nova York dia 30 de agosto ao meio dia. E sim, o certo é a York Nova. Ou York Chico, como preferir. Não existe Nova York no mundo de Hunter. Ai, que Deus. É um universo completamente diferente do nosso. Além disso, também tem... Ué, mas quando eu vi esse diálogo daquela garota lá com o Krolo... É o Krolo? Não, com o... Rizoka. Eu lembro que ela falou York Nova. Eu não lembro dela ter falado Nova York, não. Mas, enfim. Eu assisti recentemente com a dublagem. Não curti nem um pouco a dublagem do... Caraca, do Leônio. Tá ligado? O Gon até vai. Se bem que naquela parte da fúria dele contra a Pitou. Na hora que ele grita lá, não me... Cara, não me passou emoção nenhuma, tá ligado? Mas, enfim. Realmente, dá pra passar em algumas partes. Aquilo também eu curti. Mas, tinha os momentos que ele tinha que gritar também. Na parte dos gritos dele, não foram muito boas, tá ligado? O Kurapika ficou bom. Enfim. Pô. Enfim. É um anime bom, mas a dublagem realmente não ficou toda boa, não. Ficou algumas partes boas e outras ruins. Temos erros de tradução. Kaito já disse, né? Nós, de onde nós estamos, somos irmãos. Não importa pra onde vamos. Somos parte da gangue. Como o Kai te disse. Que gangue, cara? A gangue da Tomã? Vozes que não combinam. Sabe de nada, inocente? Aí, com... Presta atenção. Tem uma lista das pessoas mais ricas. E todos os anos, mais de 50 caçadores entram nela. É mais da metade, cara. A maioria dos figurantes, ou até mesmo personagens secundários que tem um pouco de importância, tem uma dublagem equivalente à de uma pessoa morta. Olha, eu nunca tive certeza, mas a luta de hoje me comprovou. Você é um idiota. Você é um idiota. Eu sou muito pior do que esses caras. Você tá errado. Não é nada parecido com eles. Quer dizer, eu gosto de você, mas esses caras, eu odeio eles. Você também não se sente do mesmo jeito? Não, porque seu diálogo tá muito lido. Que diálogo, merda. O Isoca, que... Aqui é Isoca, por exemplo. Ele tem uma voz boa, mas boa parte do tempo as falagens dele são baixas. E sussurrando. Tipo assim, tá ligado? É, o Isoca também gosta disso. Ah, tô passada. Junto com esse problema de falar baixo, sussurrando. Tem um problema de mixagem, onde algumas cenas a música de fundo tá meio alta. Fica muito alta, realmente. É, essa parte aí... Ai, que feio, você é tão fofo. Não deu nem pra ouvir essa parte direito, mano. No original, o cara tá lá todo... Ai, que delícia. Toda hora, né? Mas, gente, que coisa que a gente acabou de fazer agora. Mas, enfim, no original, dava pra ouvir ele falando audivelmente. Aqui ficou muito baixo mesmo. Mas essa voz do Isoca, realmente, na minha opinião, combinou. Combinou pra caraca. Melhor do que aquele Hunter x Hunter antigo, que ele ficava falando meio que um Françolês, tá ligado? Tipo um francês português, eu não sei se era isso, sei lá. Eu não lembro nem o que era o dublador do antigo. Esse olho lá. Eu lembro que quando eu vi essa parte aí no original, eu tive que colocar o fone de ouvido. Porque senão a minha esposa ia pensar que eu ia estar vendo pornô grey. Gara? Pornô grey, meu Deus. Pornô grey. Burro. É isso aí, FDI. Não tem mais aquele sotaque francês da versão de 99. É isso aí, viu? Acabei de falar. Não tenho isso. Por causa daqueles dois sujeitos estão vibrando. Além disso, também tem duas reações não dubladas. E até mesmo personagens mudos, de boca aberta, mas sem sair nenhum som. Agora veja essa mesma cena na dublagem original. E o problema mais gritante é que às vezes, tipo assim, do nada, os personagens começam a falar espanhol. De fato, de fato. Mesmo você assistindo na versão dublada. Real, real. Eu não tinha conseguido entender. Mesmo se nós os quatro somos capazes de ganhar. O cara vai ficar muito bolado quando vocês... Isso não acontece uma ou duas vezes. Acontece do nada, mano. Toda hora. Toda hora. Me desculpa por isso. Aqui tá de verdade. Essa parte aí. Mas temos que lembrar que a dublagem não é da Netflix, e sim da Vismith. Inclusive, já foi citada neste vídeo. E assim, a dublagem ainda é assistível. Mas só porque a dublagem, mesmo com todos esses problemas, ainda tem vozes boas, como a do Gon e a do Quilua. É, realmente. Então é isso, gente. É bem provável que alguma dessas pérolas já tenham sido corrigidas. Espero que vocês tenham gostado. O fã por aqui, e tchau. Pega ele! Frita ele! Faz purê! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, esse daí foi o Vício Nerd trazendo para nós aí a dublagem, as pérolas da dublagem brasileira, cara. E é muito divertido, mano, ver esses vídeos, cara. Eu me... Cara, eu me mato de rir aqui, cara. Com a apresentação do Vício Nerd, com os efeitos que ele coloca, mas as cagadas das dublagens, mano, fica uma coisa perfeita, na moral. Cara, tem muita dublagem que, infelizmente, acaba fazendo a gente meio que pensar se, de fato, a dublagem brasileira é a melhor. Na minha opinião, é. De qualquer forma, é. É porque eu não posso basear a dublagem brasileira nessas porcarias que acontecem de vez em quando, né? Sempre, tá ligado? Na minha opinião, a dublagem brasileira é uma das melhores, se não for a melhor. Não, daqui a pouco deve chegar aquele otaku fedido falando que a dublagem argentina é melhor. Ai, meu Deus, o Otachua. Então, eu vou cagar no mato, meu irmão. Eu ainda falo isso daí e pronto. Tá ligado, meu irmão? O negócio é BR, caralho. Ele tem toda a razão. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido no react. Vou deixar o link do Vício Nerd na descrição do vídeo. Eu sei que tem um outro vídeo aqui recente dele, mas temos que esperar que elas três semanas passarem pra gente poder ver juntos, tá bom? Vou deixar o link dele na descrição, deixa o like lá e aqui pra poder ajudar o negão. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.